Uma espera de quase 30 anos da comunidade, uma contenção de encosta que somente ela significou investimentos de mais de 9 milhões de reais, 6.600 metros quadrados. Eu que sempre ando aqui pelo Bonjoá, sei quanto o efeito das chuvas causa tensão, angústia nos moradores. Nessa região no passado, inclusive, já houve vítimas fatais e a Prefeitura vem investindo somente aqui na área mais de 30 milhões na contenção das principais impostas e essa era uma das maiores que a Prefeitura está entregando no dia de hoje.